E aí pessoal, aqui quem fala a Marte, então eu vou mostrar pra vocês como usar a esquiva especial do canhão Então, você vai precisar aqui, tem dois tipos de esquiva Primeiro eu vou mostrar pra vocês o canhão do time de ataque natural Então você vai precisar de 3 a 4 heróis, 5 estrelas Que tem o símbolo da espada, das duas espadinhas aqui, tá bom? Vamos testar aqui Então é isso que eu fico aqui do ladinho Então é uma carreira, conforme se matem a esquiva Ops 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 E aí E aí E aí E aí Ops E aí Seja E aí Ó, encheu ali. Bom, é assim, não sei se funcionou aqui. E aí, temos outra maneira, outro canhão. Que é o canhão de ataque à distância. Então, novamente, você vai precisar de quatro ou três personagens, cinco estrelas, com o símbolo aqui do arco e flecha. Que significa ataque à distância. Vamos entrar aqui e testar. Ela não tem rádio. Tchau. 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 Aqui a gente tem que ser rápido. Tchau. 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 E aí, matou todo mundo ali E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.